E se rebola bem, e se requebra bem Faixei porque eu te olho e vem dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem 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 Desce, sobe, desce, joga pra cima E se rebola bem, e se requebra bem Gostei porque eu te olho e venho dançar comigo Vem, 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 vem E vem dançar comigo Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem 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 Eita, saule, vai diferente Alô, seu parceiro é do seu junto E meu parceiro, David Rodrigues, tamo junto Carreta, uns pretos e missão, velho, tamo junto Alô, seu parceiro é do seu junto Eu tô batido e nordestino é diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno, brincando com gato Hoje eu sou raqueiro, eu sou campeão Todo final de semana eu vou pra vaquejada O derrubar gato e derrubar o banho do chão E a poeira sobe logo pro dia Valeu, pô, esse vaqueiro é campeão E a poeira sobe logo pro dia Valeu, pô, esse vaqueiro é campeão E-e-e-e, boi E-e-e-e, boiada E-e-e-e, boi A vaquejada é meu esporte, não troca por nada E-e-e-e, boi E-e-e, boiada E-e-e-e, boi E a vaquejada é meu esporte, não troca por nada A luz do patrô do equipa aqui na UTIU A luz do meu parceiro corno do Ciro Gavião Eu sou vaqueiro e nordestino diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno, brincando com o gado Hoje eu sou vaqueiro, eu sou campeão Hoje o final de semana eu vou pra vaquejada Vou derrubar gado e derrubar o banho no chão E a poeira sobe logo pro dia Valeu, pô, esse vaqueiro é campeão E a poeira sobe logo pro dia Valeu, pô, esse vaqueiro é campeão E-e-e, boi E-e-e, boi E-e-e, boi E-e-e, boi A vaquejada é meu esporte, não troca por nada E-e-e, boi E-e-e, boi E-e-e, boi E-e-e, boi A vaquejada é meu esporte, não troca por nada E-e-e, boi E-e-e, boi E-e-e, boi E a vaquejada é meu esporte, não troca por nada Trabalho, meu parceiro, é doido E-e-e, carretos, bruto e lição E-e-e, boi E-e-e, boi E-e-e, boi E-e-e, boi E-e-e, boi No movimento sincronizado Tô trazendo pra tu Solinho do DJ Ela vai mexer o bumbum 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 Desce e vem delícia no ritmo do bumbum 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 Desce e vem delícia no ritmo do bumbum 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 Desce e vem delícia no ritmo do bumbum Bumbum, bumbum, desce e vem, delícia no ritmo do bumbum Alusão, meu parceiro Riquinho e a equipe os prêmios, tamo jeito me chorar Meu parceiro Freno Alves, o Espaço Drinks tamo junto em Raimundo Divulgações E a Chapeuzinho em doido, agora ela enlouqueceu E ela desce e sobe Rebole, Kika, Kiki, ela desce e sobe Rebole, Kika, Kiki, ela desce e sobe Rebole, Kiki, e aluzão, meu parceiro Agora ela enlouqueceu 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 E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Música 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 Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro com o neném da cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro com o neném da cara dela Libera ela Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não vive, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, faz com todo mundo Se você sempre tem, ele não quer ficar solto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os prantos do casal, cachorro com neném da cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os prantos do casal e do cachorro com neném da cara dela Libera ela Vamos ver o meu parceiro Chantley, do Fiat Treme Treme de Joazelho Mó E o parceiro Galego, do Fiat Treme Treme de Crato Tamo junto aí? É Kitos Prêmio, tamo junto Carreta os brindos de missão, olha, é sucesso amor Desce solinho, eu nem vou, sente o som do paredão As novinha ficam louca quando eu solto o pancadão Solinho, eu nem vou, sente o som do paredão As novinha ficam louca quando eu solto o pancadão Elas ficam maluquinhas, vai perdendo a noção Vai tremendo, tremendo, vai tremendo até o chão Elas ficam maluquinhas, vai perdendo a noção Vai tremendo, tremendo, vai tremendo até o chão O céu do Cedas, o Morel de São Paulo Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão As novinha ficam louca quando eu solto o pancadão Solinho, eu nem vou, sente o som do paredão As novinha ficam louca quando eu solto o pancadão Elas ficam maluquinhas, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Elas ficam maluquinhas, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, tremendo até o chão Elas ficam maluquinhas, vai tremendo até o chão Elas ficam maluquinhas, vai tremendo até o chão Elas ficam maluquinhas, vai tremendo até o chão A moça na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhador por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, me droga tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite eu vou te vacurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena, me escute, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volte ser minha metade Se você assim vou Trava eu passo mais de subir Está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhador por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, me droga tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena, me escute, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta ser minha metade Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Me escute高 Tô com saudade Apaixonando os corações, esse afalado apesadinho promocionador me evita hein Eu era morador de Serdão, a gente calou na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a encontrar aí na seu amor E o Matute se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe, negra, desisti não vou Mas o Matute se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe, negra, desisti não vou Eu era morador de Serdão, a gente calou na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a encontrar aí na seu amor E o Matute se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe, negra, desisti não vou E o Matute se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe, negra, desisti não vou Alô, meu parceiro Raimundo Divulgações E meu parceiro Ramon C. Desicra Meu parceiro Nica Divulgações Tamo junto hein E meu parceiro Nica Divulgações E meu parceiro Nica Divulgações Pra cima do navio onde está Carreta os negros que são A vaquejada começou e os paredão tocando E as minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro cá falou que eu quero ver quem vai pegar O tu é fraco, não me importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo e adivinha quem ganhou Vovovinha me escuta, sai logo Desse pressa, desça, tá aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e os paredão tocando E as minas tudo me olhando e querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro cá falou que eu quero ver quem vai pegar O tu é fraco, não me importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo e adivinha quem ganhou Vovovinha me escuta, sai logo Desse pressa, desça, tá aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai E vai ficando e rebolando no galope do papai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dessa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dessa porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser porra tem de ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dança porra beijando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser porra tem de ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dança porra beijando Bora meu patrão Marquinhos farra Tamo junto Alô sapato pare de atrevida Tamo junto Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dessa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dessa porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser porra tem de ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dança porra beijando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser porra tem de ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dança porra beijando Tão usando o passeio do Ramon Ceres De São Paulo Tamo junto hein Ribele não Raibundo divulgações Tamo junto misturado hein Nauro Produções